Aê pessoal, tamo aí, é nóis, obrigado a você que assiste aí os nossos vídeos e hoje nós estamos aqui na propriedade do Paulo, ele tá aqui Paulo Cabelereiro, conhecido aqui em Alta Floresta do Oeste, Rondônia e a ideia hoje aqui do vídeo era a gente fazer um vídeo filmando a Estância Bahia filmando os bezerros dele, onde vai ter um leilão na próxima semana bem provável que no outro final de semana e o Paulo tem os bezerros aqui pra ofertar a Estância Bahia como hoje tá chovendo e a ideia e o projeto da Estância Bahia é sempre fazer um diferencial junto ao gado do cliente pelo fato da chuva e choveu bem a noite passada não é interessante porque o gado vai tá sujo então isso pode comprometer alguma coisa em relação ao gado nesse sentido mas a gente quer aproveitar a oportunidade do pessoal tá aqui e a gente falar sobre parcerias pessoal e aí o que é a parceria? pra mim é o mais fundamental de tudo, em todos os sentidos é a parceria, porque se nós não tivermos e não formos parceiros um do outro infelizmente a gente vai andar por muito tempo só e a distância que a gente vai percorrer nesse caminho ela vai ser mais difícil, tá? então antes que a gente fale um pouquinho de cada um aqui cada um também fale alguma coisa que possa contribuir pra você aí do outro lado eu quero dizer pra você que por gentileza se inscreva aí no canal e algumas pessoas me perguntam como é que se inscreve do ladinho do vídeo aí tem um negocinho escrito de vermelho, meu filho inscreva-se clique no botão depois clique no sininho e deixa o joinha que é pra poder ouvir ter notoriedade, não tem? é ser visto pelo povo, pelo Brasil e pelo mundo então o que é parceria, pessoal? parceria na opinião nossa em que estamos aqui discutindo e conversando é somos os produtores termos parcerias com a Estância Bahia ou outros que possam fazer esse trabalho aí diante do mundo e de um todo a nível de Brasil levar o seu produto pra quem realmente engorda gado pra quem gosta de qualidade então essa parceria é fundamental no caso nosso aqui é a prioridade pela Estância Bahia por quê? porque é uma das maiores leiloeiras do Brasil e se não for do mundo então parceria é muito importante então a gente está aqui no sítio do Paulo o Paulo hoje tem bezerros de qualidade então se o Paulo for vender os bezerros dele pra os fazendeiros aqui da região é com certeza é o preço desses bezerros eles vão estar em uma outra proporção do que a gente vê hoje tá então a gente vai já falar aqui com o pessoal da Estância Bahia mas antes eu quero agradecer a Deus como sempre faço aí nos meus vídeos e nos nossos vídeos porque esse vídeo não é meu esse vídeo é seu esse vídeo é nosso esse canal que temos não é meu é nosso tá certo? então gratos a Deus Senhor meu Deus muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui vivos contemplando as tuas maravilhas e a tua graça Senhor esteja sempre habitando entre nós porque nós temos saúde nós temos graças a Deus esse privilégio de estarmos aqui em amigos tá certo? então muito obrigado meu Deus então ali vem se aproximando o touro ali pra vocês verem como eles são mansos isso é tudo touro Nelore P.O. Seipe vindo da peça rara agropecuária aqui em Alta Floresta do Oeste e os bichos são mansos de verdade tá vendo aí menino? oh menino foi nem combinado nós tentamos combinar com os touros ali mas eles na hora não quiserem e agora aceitaram tá vendo aí? então bora lá nós vamos falar de parceria e eu vou conversar aqui com o pessoal da Estância Bahia e pra poder lhes dizer pra vocês aqui em poucas palavras qual a importância desse trabalho junto a parceria com os produtores aí meu amigo rei fala pra nós aí e pra todos que assistem aí os vídeos qual é a importância dessa parceria em que a gente em que a gente tanto almeja aí Paulo eu queria convidar você pra você ficar pertinho de nós aí você é importante demais aqui meu filho então boa tarde aos que acompanham o canal do Gilson aí nosso novo amigo aí que tamo junto obrigado presente aqui na propriedade do Paulo sítio Canaã que vem com a gente sendo parceiro nessa longa data aí sempre colocando os bezerros com a gente e mercadoria do Paulo é diferente dia primeiro vamos realizar um leilão agora da Estância Bahia o Paulo vai estar colocando com a gente dois lotes um de macho um de fêmea espetacular sempre quando ele coloca com a gente os bezerros dele são os mais caros do leilão não tem nem o que discutir e a realizar e isso aqui que é que faz a diferença olha aí o que é que é docidade o manejo do Paulo que ele faz na fazenda aqui é totalmente diferente hoje tamo recebendo eu e o João o nosso cenegrafista da Estância Bahia aqui juntamente com o Murilo que é parceiro nosso aqui em Alta Floresta e tamo aí vamos fazer uma visita hoje é passeio a filmagem como o tempo não ajudou mas o Paulo fez um churrasco pra nós tá tudo certo e terça continuou o negócio é isso aí terça-feira a gente vai filmar dois lotes um de macho um de fêmea vai ser um espetáculo acompanha o leilão aí dia primeiro tamo junto então minha galera pra vocês verem o quanto isso é interessante e importante a gente tá passando essas informações vocês me desculpem aí tá tremendo uma coisinha aí não tem é porque o braço do reino aqui parece que tá tão emocionado tá se tremendo meu filho mas é de emoção e é o coração batendo forte de verdade eu também quero uma palavrinha aqui do Murilo ele é um parceiro forte aqui também da cidade de Alta Floresta e ele como parceiro do Paulo também estamos aí adquirindo esse conhecimento com ele pra poder juntos tá firmando aí mais uma nova parceria aí então Murilo fala pra um pouco aí pro pessoal do canal dessa importância da parceria entre fornecedor e o consumidor o cliente que na verdade não é um cliente é um amigo né Murilo é muito importante a parceria com clientes tipo o Paulo que é um cliente especial fundamental pra gente e tanto outros né então Alvorada Produz Agropecuários está aí pra atender os clientes de Alta Floresta Alta Floresta Alta Alegre Santa Luzia vamos estar aí daqui uns creio que em 90 dia no março 60 estamos inaugurando a loja em Alta Floresta do Oeste Rondônia pronto não se confunda com Alta Floresta Mato Grosso sim Alta Floresta do Oeste Rondônia não tem é aqui mesmo é um lugar diferente onde produz boi com qualidade e como disse o representante da Estância Bahia é isso pessoal se nós produzimos bezerro de qualidade se nós temos gado de qualidade nós temos que procurar esse diferencial que com certeza vai somar no seu bolso no meu bolso também quero tirar uma dúvida aqui com o pessoal da Estância Bahia tem quantidade para poder a Estância Bahia vir fazer a filmagem qual é a quantidade mínima quais são assim fala alguma coisa para a gente disso aí meu amigo a quantidade é acima de carga vamos falar assim estipula a era do gado vamos falar um gado de desmama vai 35 30 bezerros vamos falar assim isso já a gente já filma sim e múltiplo de carga também 30, 60 e daí para cima é o que manda a mercadoria vamos falar assim sim uma outra pergunta também que eu creio que seja importante um exemplo eu sou um pequeno produtor e eu tenho na minha propriedade 15 bezerros e o meu vizinho tem mais 15 dá para a gente juntar o gado e fazer um lote só na filmagem com certeza com certeza 15 mais 15 forma 30 a gente filma pronto sem problema nenhum pronto ó pessoal como é importante eu falo nos meus vídeos aí e o intuito é esse eu não estou aqui querendo trazer para mim assim o foco do negócio mas a ideia é a gente desmistificar esse negócio derrubar por terra aquela ideia dos picareta que diz ah você é louco vender seu gado para leilão ou você é doido os caras da assistência Bahia é coisa para rico é coisa para fazendeiro olha o que ele acabou de falar se eu tenho 10 bezerros na minha propriedade você tem 20 na sua vamos juntar se os seus bezerros é bom tem qualidade vamos juntar os meus bezerros com o seu pessoal vem filma a gente vende embarca para o o produtor que vai comprar essa mercadoria com um detalhe também que eu vou perguntar para ele mas ele já me respondeu aqui agora e olha quem é que está aqui bem pertinho chega eu fiquei emocionado com o bafo do bicho homo ei aqui é manso de verdade viu ai cara e ele gostou do meu cheiro ai tá vendo ai pessoal é muito show ai como é que eu não compartilho um negócio desse fala para mim eu tenho certeza absoluta que ai do outro lado tem um bocado de gente que vai dizer ah como eu queria estar vivendo nesse momento mas você pode até dizer assim eu queria mesmo que fosse uma vaca é mas quem tem amor meu filho para um bicho desse aqui homo é de verdade papai então um detalhe você pode falar mas eu vou vender esse gado para o leilão quem é que se responsabiliza com o pagamento as vezes eu estou vendendo o gado lá para um cara que é do mato grosso quem é que vai me pagar esses bezerros quem é que vai se responsabilizar por esses bezerros fala para a gente ai como é essa parte gente boa a responsabilidade é totalmente da empresa não importa se vai vender para o João para o seu vizinho ou para o Zé da Esquina a responsabilidade é da instância Bahia pronto tá vendo então tudo isso é coisa que a gente está tirando a limpa aqui com quem realmente entende e faz o serviço e esse boi está querendo se encostar nele ele está gostando de eu e é muito riu ae então é outro detalhe também em relação ao gado quanto tempo depois do leilão o pessoal vem carregar esse gado na propriedade a gente dá prática a gente dá uma semana o cara ajeitar documentação GTA anota o prazo que a gente dá para o cara tirar o gado da propriedade é o prazo de uma semana pronto e também na instância Bahia dá para vender vaca o que que dá para a gente tipo assim eu tenho uma vacada solteira dá certo a gente leiloar lá com certeza com certeza partir de mamã na caducano vamos falar assim meio rústico né pronto tudo a gente a gente comercializa então pessoal olha aí que maravilha veja só rapaz eu tenho 10 vacas na minha propriedade você tem 10 vacas na sua aí a gente vai vender isso para picareta nós vamos estar vendendo perdendo com certeza e assim pessoal o cara que está comprando o seu gado ele também precisa de obter um lucro e você conseguindo vender esse gado através de uma leiloeira e uma leiloeira diferente como é a instância Bahia pessoal com certeza você vai ter uma rentabilidade maior com detalhe as pessoas também às vezes pode ter medo porque existe um percentual que a instância Bahia cobra do em cima do valor da venda qual é esse valor meu amigo então pessoal esse vídeo é muito importante porque essa parceria que a gente está aqui conversando e esclarecendo algumas coisas eu creio que tem outras mas e vocês deixem aí nos comentários sobre as dúvidas que vocês têm se quer fazer isso junto a instância Bahia então procure fazer isso vamos desmistificar essa ideia de que o pequeno só pode vender para o grande e o grande é quem pode vender para as leiloeiras muito pelo contrário tanto eu quanto você podemos comercializar sim um gado com a instância Bahia tá certo então fica a dica aí agora eu vou estar mostrando mais um pouco aí os touros e também o Paulo que está ali que eu queria mostrar mesmo era o Paulo que foi um imenso prazer estar aqui na propriedade dele um tempo bom e maravilhoso mas eu agradeço aqui ao Murilo e agradeço ao Robert Val pelos esclarecimentos que foram muito bons e grato a Deus sempre por tudo agora vamos mostrar um pouquinho aqui do touro obrigado hein tchau valeu tamo junto e aqui como sempre é muito rústico eu falo aqui nos vídeos e sempre que faço não são vídeos aí que a gente faz dentro do escritório ou dentro de um canal de televisão não aqui eu estou com o celular pendurado na mão aqui nos dedos os dedos rei está em tempo de dar uma caimba não tem mas nós estamos aqui filmando e o estouro do Paulo é brabo o estouro rei violento meu filho ó é a do lano ó mansinho de verdade né então mais um pouco aí pra você isso é nelore tá pessoal mas olha pessoal também quero dizer que assim sempre mando um abraço para os amigos do canal e hoje não foi assim programado pra gente pra mim estar aqui com algo pra mandar um abraço pra vocês mas quero dizer que cada um de vocês que são inscritos no canal sintam-se abraçados por mim e por essa equipe que está aqui passando esclarecimento pra vocês e com certeza pessoal é conhecimento isso é conhecimento e a coisa melhor que nós podemos ter na nossa vida é conhecimento então eu acredito na pecuária acredite você também lute batalhe pessoal não temos nada absolutamente nada se nós não lutarmos se nós não batalharmos e acreditarmos em nós mesmos nos nossos esforços então esteja onde estiver acredite nos seus sonhos acredite nos seus ideais tamo junto Paulo meu amigo rei manda um alô pro povo aí tamo aqui alô pessoal tamo junto até a próxima na terça-feira quarta-feira nós vamos estar por aqui mostrando a filmagem dos bezerros aí das bezerras valeu é nóis até a próxima tchau 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 tchau